Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultos e infantis nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem! Olá! Bem-vindo ao módulo 2, aula 1, do Ensino Coletivo de Cordas da UFC. Eu sou Gustavo Sinrotti e na aula de hoje nós vamos aprender algo muito importante na teoria musical, a escrita musical. A escrita musical, mais conhecida como notação musical, é qualquer sistema que utiliza sinais gráficos para representar a música. Ela nasceu da necessidade de se registrar a música. O fato da música ocidental ser registrada trouxe grandes avanços musicais, como o desenvolvimento da polifonia. Existem vários tipos de escrita musical. Usaremos a notação musical europeia, que é a mais conhecida. O pentagrama, ou a pauta musical, é a disposição de 5 linhas paralelas horizontais e 4 espaços intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Na pauta podem ser escritas apenas 9 notas. Para grafar as notas mais agudas ou mais graves, utilizam-se as linhas suplementares, linhas curtas horizontais que atuam como extensão da pauta. Como pentagrama, somente sabemos se as notas estão ficando mais agudas ou mais graves. Para sabermos de qual nota se trata, precisaremos das claves. A clave é um sinal colocado no início da pauta, que dá seu nome, a nota escrita em sua linha. Nos espaços e linhas subsequentes, ascendentemente ou descendentemente, as notas são nomeadas sucessivamente de acordo com a ordem das notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Existem 3 claves. A clave de Fá, Dó e Sol. A clave de Sol é usada para grafar notas agudas, que é executada por instrumentos como violino e flota transversal. A clave de Fá é utilizada para gravar notas graves, que são próprias de instrumentos, como violoncelo ou contrabaixo. E a clave de Dó é utilizada para gravar sons médios, próprios de instrumentos, como a viola. Para entendermos a leitura das claves, precisamos ver qual a nota inicial de cada clave. Na clave de Sol, ela inicia seu desenho cortando a segunda linha do pentagrama. Então, a segunda linha passa a ser a nota Sol. Se fizermos uma escala ascendente, teremos Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E ao descendermos a partir do Sol, teremos o Fá no primeiro espaço, o Mi na primeira linha e o Ré embaixo. Para seguirmos as outras notas, usamos as linhas suplementares. A assinatura da clave de Dó simboliza que a nota Dó está na terceira linha do pentagrama, isto é, na linha central. Então, se fizermos ascendentemente, será Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E descendentemente, a partir do Dó, teremos Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Para a leitura da clave de Fá, começamos pela quarta linha do pentagrama, em que representa a nota Fá. Ascendentemente, teremos Fá, Sol, Lá e Si. E descendentemente, começando pela nota Fá, teremos Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Como lição de casa, aproveite para praticar a sua leitura da escrita musical. Procure um pentagrama, uma partitura na internet, e leia as notas, baseando-se por qual clave você estará lendo. Nessa aula, nós vimos a escrita musical, vimos a formação do pentagrama, vimos as linhas suplementares superiores e inferiores, e a leitura das claves de Sol, Dó e Fá. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos na próxima aula. Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol.